aromaterapia já ouviu falar aromaterapia eu sou o ronan cardoso sou professor na apotecária da floresta de aromaterapia e eu vi que hoje falar um pouquinho sobre essa prática porque eu percebo que existe muita confusão ainda sobre o que era uma terapia sobre a história da aromaterapia sobre o potencial da aromaterapia a gente tem muitos influencers pessoas bastante populares na internet que às vezes resolvem gravar um vídeo para louvar ou para poder ofender essa prática e muitas vezes sem trazer nenhum tipo de conhecimento mais profundo sem abordar ali conceitos fundamentais sem explicar de fato o que é aroma e o que era uma terapia porque muita gente se confunde e quando a gente fala em aromaterapia pensa que se trata apenas de cheiro ou que é algum tipo de pseudociência alguma coisa esquizotérica ou na verdade não é nada disso é a maioria das pessoas não sabe o que é um aroma aroma química pura química e muitas pessoas não entendem a origem da aromaterapia e pensam que ela está associada apenas a você sentir um cheiro bom é você já conhece a história da aromaterapia a aromaterapia é um nome que surge na França primeiramente com o trabalho de um químico francês título de um de seus livros e esse químico René Maurice Gattefosset é seu nome ele estava trabalhando em seu laboratório sofreu um grave acidente teve um acidente com uma explosão e rolando na do diagrama na frente desse laboratório para poder tentar evitar uma queimadura mais grave ele acaba contraindo uma bactéria que gera uma infecção na época essa infecção era conhecida como gangrena gasosa e essa gangrena se espalhou pelos seus braços é de uma forma bastante agressiva médicos chegaram a falar para ele amputação ele relata tudo isso na sua biografia um trabalho que ele deixa sensacional contando essa experiência e é um dado ponto médico foi melhor se não melhorar em uma semana a gente vai ter que amputar os dois braços e o Gattefosset conhecedor um pouco da química das plantas resolveu utilizar então o óleo essencial da lavanda francesa como uma tentativa já última né de tentar vencer esse processo infeccioso e então ele dá banhos no braço dele com o óleo essencial da lavanda francesa tá lavando uma angustifolha para quem entende aí do nome científico da planta é o Gattefosset conta que na primeira noite ali teve uma grande melhora da noite para o dia com pouquíssimos efeitos colaterais dada grande quantidade de óleo essencial que ele utilizou para poder lavar seus braços e no prazo de uma semana ele zerou a infecção certo depois conseguiu uma cicatrização excelente mas zerou a infecção no prazo de uma semana e aquilo foi é de certa forma até um pouco miraculoso para a compreensão da época ele resolveu estudar como era iniciado na academia é conhecedor das moléculas que compõem ali um aroma porque um aroma é química o aroma de uma planta é a química volátil da planta aquela química que a planta é volátil ou seja ela consegue dispersar facilmente no solo na água no ar a depender das suas necessidades como a resposta ao meio ambiente a planta resolve problemas ela precisa é se defender de praga se defender de muito sol é muito tempo sem chuva muito tempo com chuva é encharcamento então diferentes condições é no planeta levaram diferentes espécies a se adaptar a essas realidades e nisso a desenvolver uma fórmula química para poder se defender para se comunicar para poder interagir com esse meio ambiente essa química volátil essa química que se desprende da planta e é capaz se é então de a planta dispersá-la pelo solo pela atmosfera essa química é composta por várias é moléculas diferentes de diferentes famílias químicas é diferentes grupos funcionais então aldeídos cetonas álcoois fenóis existem diferentes grupos é de diferentes famílias químicas que vão compor cada aroma de cada planta porque o que nós chamamos de aroma é na verdade uma nuvem de partículas uma nuvem de moléculas que possui é determinadas qualidades químicas e o nosso sistema olfativo ele é um sensor químico para nos dizer se algo está bom está quente se está frio se está podre se nós estamos indo na direção correta ou é para nos trazer uma forte relação de memória a memória olfativa então o nosso sentido do fato é um sentido é que tem uma amplitude muito grande e é muito importante a maior família de genes do nosso organismo é dos receptores olfativos e esse é um sentido que se relaciona com a química que se desprende dos seres com a química que compõe a atmosfera com a química que faz parte da terra com a química do mundo e esse sensor químico altamente rebuscado quando captura uma molécula titaromático é uma molécula orgânica né ali uma cadeia de carbono com alguns grupos funcionais ligados esses receptores vão desencadear é não só um sistema que vai do bubufativo ali para região do sistema límbico do nosso cérebro como também ser absorvido é né pela nossa respiração para os alvéolos direto para corrente sanguínea na corrente sanguínea vão circular o corpo corpo essas moléculas encontrando também receptores chamados receptores olfativos ectópicos entre outros receptores que vão metabolizá-las que vão biotransformá-las e também resultar nas suas ações farmacológicas ou seja um aroma é química é uma molécula um conjunto de átomos elaborado pela planta para uma determinada finalidade se defender de uma praga afastar ali um grupo de invasores é enfim se regenerar após um dano então plantas de planície que são bastante pisoteadas árvores de florestas que podem ser comidas por traças e besouros cada necessidade levou a planta desenvolver ali uma fórmula específica e na aroma terapia o que nós vamos fazer é conhecer o que é um aroma entender essa química volátil do mundo a química volátil das plantas para poder aplicar terapeuticamente porque essa química volátil é poderosa e aromaterapia ela bebe de muitas fontes diferentes né então é para a gente poder entender o que é um aroma a gente tem que entender de química de bioquímica porque são os metabólicos secundários da planta a gente pode entender melhor como eles são produzidos quando a gente fala de aromaterapia a gente precisa entender um pouco de geoquímica atmosférica para entender a influência dessas moléculas na qualidade do ar na qualidade atmosférica porque nós entendemos que os óleos essenciais eles são substâncias que podem ser utilizadas para suavizar é um determinado desconforto para poder tornar mais confortável a respiração para quem tem dificuldades respiratórias para quem tá num clima difícil seco os olhos essenciais eles vêm sempre para poder auxiliar para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida e nessa nesse intento de auxiliar nós podemos utilizar de diferentes formas por diferentes vias as suas muitas qualidades então existem plantas que nos influenciam humor que quando inalamos o seu aroma é natural que nos sintamos bem humorados e leves como por exemplo o aroma da flor da laranjeira o aroma que é fácil de conquistar as pessoas tem um impacto muito positivo em geral sobre humor é nada nesse mundo é uma regra absoluta para todas as pessoas mas nós temos esses padrões e que nos dão é uma determinada direção quando falamos de uma terapia quando falamos de um tratamento então existem é determinadas presenças aromáticas que são fundamentais é em determinados processos é onde a pessoa busca a recuperação de determinada queixa ou passar por um determinado momento seja ele um momento difícil seja se preparando para um exercício então querendo uma broncodilatação existem aromas como de eucalipto que são excelentes para isso são broncodilatadores naturais então existem muitas qualidades nas plantas ao nosso redor que aromaterapia tocando essas diferentes áreas a fisiologia a bioquímica é a neurobiologia vegetal nós vamos entender melhor o universo da planta entender melhor o universo dessas moléculas entender melhor a relação entre essas moléculas e o nosso organismo e por isso a aromaterapia é na verdade é uma ciência uma ciência inclusive é bastante completa que toca muitas áreas tem uma interdisciplinaridade muito grande para a gente poder aplicar e utilizar os aromas terapêuticamente a aromaterapia surgiu em meados de 1924 lá na França com René Maurice Gattefosset 1924 veja você por aí em 1904 1926 ele lançou seu primeiro livro com esse nome aromaterapia e a partir daí aromaterapia sempre esteve envolvida com trabalhos de acadêmicos de pessoas que tinham iniciação científica então médicos como doutor Jean Valnet médicos como Pierre Francom ou então médicos como o Jean Pierre William são doutores são exemplos alguns deles fundadores aí do médico descalços médicos sem fronteiras pessoas exemplares e que em guerra utilizaram óleos essenciais para tratar feridas de soldado topicamente para tratar as emoções também feridas dos soldados durante uma guerra então é de forma volátil né é através da respiração ou seja existem muitas formas pelas quais os olhos essenciais foram utilizados em campo de batalha pense isso em países é de situação de extrema pobreza é com pouca condição ali é condições precárias ali de higiene e esses médicos com alguns olhos essenciais na maleta eles deixam esses registros são pessoas é reais e importantes e que tem livros escritos falando sobre essas experiências inclusive essas experiências de campo de batalha são pessoas que trouxeram aí muita colaboração muita descoberta e aromaterapia ela nasce nesse meio esses doutores eram iniciados estudaram aromaterapia conheceram o livro do Gatê Fossê trazem isso em suas obras biográficas e a partir daí a aromaterapia ela sempre esteve envolvida com muitas pesquisas com o meio científico com a recente popularização da aromaterapia óleos essenciais aromáticos perfumados são muito populares é uma segurança muito alta no seu uso levou eles a serem muito populares no mundo todo então agora nós temos muita gente falando de aromaterapia inclusive pessoas que desconhecem a própria história dela que acham que não pode usar topicamente olha ela nasceu no uso tópico nasceu a partir de uma experiência do uso tópico que um químico fez então para trabalhar com aromaterapia é preciso que a gente faça um curso seja iniciado aí num curso sério porque existem muitos cursos de final de semana que vão te falar de muitas propriedades de óleos essenciais mas não te explicam sobre a farmacologia não te dão os cuidados necessários que você tem que ter nós temos óleos essenciais poderosos né quando a gente fala por exemplo no wintergreen ele é rico em salicilato de metila 99,9% do óleo essencial é salicilato de metila e essa molécula é uma molécula que quando é metabolizada pelo nosso organismo se torna ácido salicílico e é a mesma coisa que se torna aspirina quando você toma um comprimento de aspirina o ácido acetil salicílico vai ser metabolizado pelo organismo se tornar ácido salicílico para poder executar suas muitas funções ou seja o wintergreen é uma aspirina volátil tão poderosa quanto a aspirina tão poderoso esse óleo essencial quanto a aspirina ou seja existe muito que a gente precisa ter é de conhecimento porque a aspirina é muito útil muito importante o remédio fundamento primeiro remédio vendido em larga escala pela indústria lá em meados de 1900 é um remédio talvez dos mais utilizados ainda hoje no mundo tem uma importância absurda existe uma certa segurança no seu uso mas também existem riscos que precisam ser levados em consideração pessoas que acabaram de sair de uma cirurgia que tem risco de ter hemorragia afinal de contas aspirina anticoagulante o wintergreen também é então existem efeitos farmacológicos que nós obtemos com os óleos essenciais e apenas e somente apenas quem estuda quem entende essas substâncias quem utiliza quem tem experiência prática com elas o aromaterapeuta a aromaterapeuta apenas quem é iniciado em aromaterapia pode fazer bom uso dessas substâncias pode entendê-las é óbvio que eu não tô dizendo aqui que o aromaterapeuta substitui o papel de um médico jamais o médico ele avalia ele vai buscar exames ele prescreve ele orienta mas é o médico precisa ter uma parceria com o aromaterapeuta por isso que era uma terapia foi inserida no SUS exatamente como uma pica uma prática integrar uma prática uma prática que vem para integrar para complementar e outros tratamentos então ela tem muito a colaborar para diversas áreas onde quer que a presença imponência de um aroma e os efeitos que o aroma pode trazer para o nosso organismo para nossa mente onde quer que isso seja bem vindo a aromaterapia será bem vinda num escritório numa sala de aula num consultório sim existem diferentes possibilidades para a gente poder utilizar aí um aroma ansiolítico como a casca da laranja ou a flor da laranjeira para nós utilizarmos aí um aroma estimulante da cognição como é o caso do alecrim trabalha com vias gabaérgicas estimula a memória existem estudos sérios trazendo para a gente como a molécula cânfora que compõe esse óleo essencial pode fazer isso como a molécula sineol que compõe 1,8 sineol desse óleo essencial como ela pode fazer isso então existem muitos estudos porque diferentes áreas estão tentando entender a química das plantas há séculos e esses conhecimentos reunidos o aromaterapeuta a aromaterapeuta traz ele toma emprestados quando ele está na sua prática para ampliar a sua visão para entender melhor o potencial o limite daquilo com que está trabalhando e os olhos essenciais são a química volátil das plantas são o que as plantas utilizam elas não podem correr se esconder então o que elas utilizam para transformar a natureza vejam um deserto uma paisagem sem plantas vejam uma floresta uma paisagem rica em plantas o que acontece com a natureza daquele lugar isso acontece em virtude das plantas que estão ali a água é importante a luz é importante a radiação é importante é claro mas com plantas a vida se desenvolve com plantas a qualidade do solo melhora fica controlada o nível de é é é micro-organismos patógenos no solo o nível de micro-organismos patógenos no ar as plantas fazem esse controle elas estão em controle atmosférico importantes estudos mostram hoje como as florestas influenciam no clima global porque suas partículas quando elas emitem sua química volátil na atmosfera e essa química é oxidada pela ação do oxigênio pela ação da luz gera ali aerosóis secundários que são núcleos condensadores de umidade a floresta ela cria sua própria chuva aglutina a umidade que ela mesma transpira e faz com que essa umidade desça quando ela faz isso diminui a pressão atmosférica atrai massas é é é de água dos oceanos o que é conhecido como rios voadores né a bomba biótica estudada hoje seriamente é aqui na Amazônia inclusive muitos grupos do mundo inteiro estão estudando esse efeito da bomba biótica como a Amazônia puxa massas de ar é dos oceanos e é impede a entrada de furacões e tornados ali naquela área é mais do nordeste é do Brasil e traz por conta da cordilheira dos Andes a bomba biótica atraindo essas grandes massas de nuvem enriquecem elas com a própria umidade da floresta e isso é por conta desse movimento que é gerado então bomba biótica como um coração da é é do clima do mundo né paz bate na cordilheira dos Andes volta e irriga todo o nosso sudeste uma região é que não deveria ter terras tão férteis mas que tem não deveria por conta do trópico em que tá quando a gente observa ali no mundo os países as regiões que estão no mesmo trópico são desertificadas mas aqui nós temos é a floresta Amazônica prestando esse serviço então as plantas elas transformam positivamente a natureza isso é fato hoje existem médicos que recomendam os chamados banhos florestais em inglês os forest baths em todo mundo existe essa prática porque o que se entende é que faz muito bem você caminhar no ambiente natural porque faz bem é só visual é porque tem coisas verdes isso nos faz sentir bem não química a química volátil da floresta a floresta emite moléculas é derivadas de isoprenos como monoterpenos sesquiterpenos então eu poderia mencionar aqui linalol poderia mencionar canfeno poderia mencionar terpinoleno alfapineno betapineno mirceno são nomes de terpenos moléculas grupos de átomos que possuem uma ação positiva por exemplo sobre o nosso humor que possui uma ação positiva sobre os brônquios que melhoram a respiração melhorando a respiração melhorando a oxigenação melhora o raciocínio melhora a distribuição de energia para o seu organismo e a própria produção de energia do organismo em virtude disso caminhar é um excelente exercício mas quando você caminha perto da natureza você tem ainda o extra o benefício da química volátil daquele lugar e a química volátil da natureza é isso o que seria um mundo sem as plantas cuidando da terra e do ar o que acontece com uma paisagem da qual a gente retira as plantas erosão ressecamento entre outros desequilíbrios certo então é isso eu queria trazer um pouco dessa história da aromaterapia e dessa amplitude dela dessa rica possibilidade que nós temos de utilização dessas substâncias que são os óleos essenciais substâncias que nós obtemos aí por destilação por arraste a vapor é vapor de água que passa pela planta e arrasta esse espectro de moléculas com certo peso e que a gente consegue condensar e dali decantando a parte superior vai ser chamada de óleo essencial no final da destilação a água do vapor que foi temperada com algumas moléculas que conseguiram se misturar ali com a água vai ser chamada de hidrolato ou água floral são os componentes principais mas não são os únicos nós vamos na aromaterapia não só utilizar puros mas também diluídos em óleo em álcool esses ingredientes então existem diferentes aplicações diferentes formas é um conhecimento muito rico que busca compreender o potencial químico das plantas e especialmente focado nas plantas aromáticas medicinais sua química volátil aquela que será extraída com a destilação por arraste a vapor esse é o raciocínio da aromaterapia nós precisamos entender cada planta nós precisamos respeitar cada planta precisamos entender cada pessoa no seu contexto para que possamos avaliar se um aroma pode ou não trazer algum benefício para aquela pessoa a nível de inalação ou se alguma dessa substância alguma área essencial pode trazer um benefício a nível tópico para aliviar uma inflamação uma dor ajudar no processo de cicatrização entre inúmeras outras situações onde o poder das plantas a química das plantas será bem-vinda só não respeita a aromaterapia quem não estuda é uma ciência uma ciência séria uma prática séria e que se mune de muitas áreas diferentes de conhecimentos diferentes diferentes áreas conhecimentos sérios e que também traz bastante do conhecimento tradicional do conhecimento popular uma prática que acaba unindo um pouco da magia um pouco da ciência um pouco da intuição que o aroma e das sensações que os aromas produzem porque são sensuais são muito poderosos tem um impacto muito grande sobre o nosso sistema afinal de contas nosso organismo foi moldado num planeta repleto da química das plantas o homo sapiens mais antigo tem por volta de 200 mil anos as plantas já habitavam o planeta há 600 milhões de anos atrás a ciência nos dirá então a química das plantas já tinha transformado a atmosfera e o nosso corpo se moldou se adaptou para viver neste mundo daí a essa relação tão poderosa e tão íntima que nós temos com as plantas de um determinado lugar com o aroma de determinadas plantas pense no impacto que um humano primitivo pode ter tido com um determinado aroma pela primeira vez com um galho mexendo com uma folha experimentando um fruto se dando conta da presença do impacto de um determinado aroma essa relação ela vai muito além da percepção da biblioteca aromática essa percepção de um cheiro essa decodificação de um conjunto de moléculas em uma biblioteca em um grande acervo de cheiros para a gente classificar as paisagens do mundo mas vai muito além disso é a química da planta entrando em contato com a química do nosso organismo produzindo diversos outros efeitos o potencial farmacológico dos óleos essenciais é enorme temos medicamentos na Alemanha como seleção medicamento aí feito a partir do óleo essencial de lavanda francesa aqui no Brasil temos um medicamento chamado Ziclag muitas pesquisas interessantes para o tratamento de espasticidade por exemplo então muitas aplicações poderosas erva baleeira aqui do Brasil brilho branco aqui do Brasil pimenta rosa aqui do Brasil são plantas que possuem um grande potencial para poder trazer para diferentes terapias em diferentes contextos no nosso dia a dia porque a aromaterapia ela traz a natureza para perto de nós ela compreende a natureza e traz a presença sutil da natureza no processo de destilação nós separamos o denso o material vegetal do sutil aquele espectro de moléculas produzidas pela planta as mais sutis que o vapor de água pode carregar então nós trazemos essa arte sutil essa verdadeira alma do mundo que cuida da terra cuida do ar que as plantas utilizam como ferramenta realizar os seus processos e suas contribuições para o meio ambiente é isso que nós trazemos para dentro de casa para cuidar da família para cuidar de um pet para cuidar de um jardim aromaterapia ela conhece a química do mundo para tratar para cuidar desse mundo com responsabilidade tomando cuidado para não extrapolar muitos artigos muitos estudos que nós lemos na aromaterapia não são conclusivos eles apontam numa direção porém nós com conhecimento adequado sempre vamos não vamos extrapolar vamos fazer sempre o uso que nós podemos ter como mais seguro nos encanta essas direções que algumas pesquisas apontam para elas mas é claro temos de ter pé no chão e utilizar um aroma dentro do seu melhor potencial e tem como fazer isso de diferentes formas para tratar diferentes queixas o que é uma melhora no humor o que é uma melhora no sono ou no metabolismo numa digestão numa circulação quando você trata o corpo nesses pequenos pontos é claro também é preciso avaliar os hábitos mas essas substâncias por exemplo no nosso dia a dia vão auxiliar não estão lá para resolver estão para auxiliar melhorar no processo digestivo óleo de gengibre anis estrelado né aliviar gases aliviar inflamações nós temos aí diferentes óleos essenciais com poder anti-inflamatório como a erva baleira um poder incrível a pimenta preta copaíba diferentes plantas que nós temos não só nativas do Brasil mas exóticas bastante famosas com todas as suas qualidades e que enriquecem muito qualquer experiência humana seja pintando um quadro meditando seja seja num templo seja estudando seja numa reunião onde você quer um calor humano e um aroma pode tornar esse calor humano mais interessante porque une as pessoas os aromas evocam lembranças memórias podem unir as pessoas um aroma de canela de um chá de canela na casa o aroma de um cravo né então o aroma de um pinheiro siberiano de um espruce negro aromas que transformam a forma como nós nos relacionamos com uma paisagem como nós nos relacionamos com nossos próprios pensamentos muitos olhos essenciais eles podem trazer alívio de tensão podem aliviar estresses provocados não só estresses oxidativos na forma de certos cosmeceuticos mas também estresse provocado ali por exposição longa a luzes numa tela enfim diferentes tipos de estresse provocados pelo sol pela ação do vento os olhos essenciais eles são produzidos pelas plantas para se protegerem eles nos protegem também o nome disso é adaptogenicidade um conceito que surgiu lá na Rússia e que nos fala sobre essa qualidade que certas plantas terão certas substâncias terão de produzir um bem estar geral de forma positiva elas atuam sobre nós sobre nosso humor sobre a produção hormonal sobre determinados neurotransmissores sim diversas plantas podem fazer isso porque são química aromaterapia é química planta aroma é química e é por aí que apotecários da floresta caminha tentando trazer o máximo possível de conteúdo mais sério sobre essa prática essa arte e ciência se você gostou desse conteúdo deixa o seu like compartilha o vídeo se inscreve no nosso canal que a gente sempre vai trazer novos conteúdos mas o seu apoio é muito importante é o que empolga a gente então ajuda a gente e até o próximo episódio e até o próximo episódio e até o próximo episódio